Oi, boas-vindas ao É da Sua Conta, o podcast mensal sobre como consertar a economia para que ela funcione para todas as pessoas. Eu sou a Graziele Davi. E eu a Dani Stefano. O É da Sua Conta é uma produção da Tax Justice Network, Rede Internacional de Justiça Fiscal. Você encontra a descrição completa e pode ouvir os episódios anteriores em www.edassuaconta.com e nos mais populares tocadores de áudio digital. Grazie, você sabe destrinchar o valor de uma cerveja? Digo, quanto do valor é a produção e quanto de impostos? Hum, essa eu consigo responder com uma pesquisa rapidinha. A garrafa de 600ml pode custar perto de 15 reais, considerando as marcas mais comercializadas. E quase metade desse valor é tributo, e são vários impostos. PIS, PASEP, COFINS, ISS, ICMS, Imposto de Renda e EPI. Nossa, que sopa de letrinhas de impostos! E qual destes é parecido com o imposto seletivo? No Brasil, o imposto sobre produtos industrializados é muito usado com os mesmos objetivos do imposto seletivo em outros países. Ou seja, além de promover a arrecadação, com o aumento do imposto também é possível desincentivar práticas que podem causar mal, como álcool, ultraprocessados, energias não renováveis, ou incentivar uma prática boa, como o consumo de alimentos orgânicos ou energia renovável. Quer entender como o imposto seletivo pode ser importante em tempos de crise climática e para melhorar a saúde da população? Então, segue ouvindo o episódio 53 do Uai da Sua Conta. Para promover a justiça fiscal, a Tax Justice Network defende os cinco R's da tributação. O primeiro é o que todo mundo conhece, a receita, que é quando o governo arrecada. O segundo é sobre a redistribuição, para reduzir as desigualdades. Depois vem a representação, para construir processos democráticos mais saudáveis entre governos e os contribuintes. O mais recente R é o da reparação aos países historicamente explorados como colônias, inclusive por meio da tributação. Mas o R deste episódio é o da reprecificação, para limitar comportamentos prejudiciais como o consumo de tabaco ou as emissões de carbono. A reprecificação pode contribuir no combate à crise climática, na promoção de uma alimentação mais saudável e no desincentivo de outras práticas que fazem mal à saúde e ao meio ambiente. Quem comenta a importância da reprecificação é Florencia Lourenço, pesquisadora da Tax Justice Network. Quando a gente está falando de imposto sobre carbono ou imposto sobre consumo, a gente está justamente propondo essa ideia de que existe um custo na produção e no consumo e nos efeitos nocivos do carbono que não está sendo inserido, como uma empresa utiliza gasolina ou quando um investidor investe em um determinado setor da economia que é altamente poluente. O mecanismo de reprecificação, ele justamente tenta dar conta dessa falha de mercado, que é uma falha de eficiência do mercado. É, mas só que quem é contra o imposto seletivo ou a reprecificação costuma dizer que ele distorce a economia. Então, se o mercado é um mecanismo em sociedades que adotam economias de mercado para precificar diferentes bens e serviços, qualquer aluno de economia vai entender muito claramente essa ideia do conceito de falha de mercado, que é quando os mecanismos de alocação de custos ou ganhos do mercado não dão conta de inserir determinados preços que são, de outra forma, compartilhados pela sociedade. Para você que não é estudante de economia, digamos que existam produtos que tenham um custo social ou ambiental ao coletivo e não apenas ao indivíduo. É o caso, por exemplo, de soja, que é uma commodity comercializada no mercado internacional, mas não inclui no preço o custo ao meio ambiente e as populações tradicionais no entorno, que são contaminadas. De fato, melhor seria que não houvesse esses monocultivos, que, na verdade, apenas fazem com que grandes corporações do agro sigam tendo lucro, sem se preocupar com a vida. Enquanto a humanidade não mudar de sistema e partir para a produção de bens que, de fato, favoreçam a vida e respeitem o meio ambiente, é preciso pensar em mecanismos como a reprecificação. Já que o mercado não consegue inserir o custo do dano ao meio ambiente e à vida no preço do produto, quem deve inseri-lo é o Estado, e por meio de impostos, para que, com o valor arrecadado, a gente possa compensar esse custo, por exemplo, aumentando o financiamento para o SUS ou promovendo a limpeza dos rios. A gente está falando também de tentar mudar o comportamento de grandes empresas, de grandes fundos de investimentos, para reorientar a economia, para que eles, quando eles fazem as decisões econômicas deles, eles levem em conta não apenas o custo que o mercado falou que determinado bem tem, mas também o custo social dessa decisão de investimento. É importante desenhar bem as regras de implementação desse tipo de imposto, para que possam também lidar com as desigualdades sociais. As maiores contribuições para a poluição e para a crise climática atual não são os setores mais vulneráveis da sociedade, senão aqueles indivíduos mais ricos, aquelas grandes empresas e, inclusive, aqueles países do norte global. Então, por exemplo, existem algumas experiências de algumas províncias ou países que têm devolvido os impostos arrecadados para as parcelas mais vulneráveis da população, justamente para tentar lidar com o potencial impacto de regressividade que esses impostos podem ter. Os impostos seletivos podem contribuir para diminuir os efeitos da crise climática. Mas, Florencia, eles são suficientes? Dada a magnitude e a escala da crise climática, a gente não pode achar que apenas esses mecanismos de reprecificação vão dar conta de lidar e arrecadar para a escala da transformação estrutural que a gente precisa ver acontecer. Por isso, a gente sempre fala da necessidade de pensar outras ferramentas de arrecadação que sejam muito progressivas, como o imposto sobre a riqueza, ou melhorar os impostos de renda sobre pessoas jurídicas, justamente para conseguir os fundos necessários para bancar essa transição. Os impostos seletivos são uma prática antiga na Europa. Atualmente, eles são aplicados em três grupos de produtos, álcool e bebidas alcoólicas, energia, gasolina, diesel e tabaco. Bob Michel, pesquisador da Tech Justice Network, conta um pouco mais. Estes impostos seletivos sobre o consumo devem ser pagos quando um produto abrangido pela tributação é produzido dentro da União Europeia ou quando é importado de outro país. E é importante notar que a União Europeia não cobra impostos, apenas os Estados-membros cobram impostos. Mas a União Europeia tem competência para harmonizar as regras que se aplicam a todos os países-membros. No caso dos impostos seletivos, existe um explícito objetivo de harmonização entre os países europeus. Isso porque as distâncias entre um país e outro são relativamente pequenas e as fronteiras entre os países-membros são livres para a circulação. Então, se um país decidir tributar com o imposto seletivo um produto e o país vizinho não decidir a mesma coisa, haverá um incentivo para que os cidadãos do primeiro país passem a comprar no outro país, por exemplo. Por essa razão, a União Europeia interveio e criou um sistema uniforme de impostos seletivos sobre o consumo para estes três grupos de produtos que, mesmo antes da União Europeia existir, já tinham impostos especiais. Portanto, não é que a União Europeia tenha escolhido em nome dos Estados-membros quais os produtos que estão sujeitos a impostos seletivos de consumo. Com a harmonização, a União Europeia apenas estabelece o imposto especial de consumo mínimo e os países são livres de subir essa taxa e, na prática, há países que fazem isso. Isso significa que as alíquotas do imposto seletivo sobre um determinado produto podem variar muito entre os países da Europa. Por exemplo, um maço de cigarros com 20 cigarros, o imposto mínimo é de 1,80 euro. E países como a Polônia, Portugal e Bulgária tendem a manter-se no nível mínimo. Outros países, como a França e a Irlanda, têm uma política que vai muito além do nível mínimo. Assim, a Irlanda, por exemplo, cobra um imposto seletivo de consumo não inferior a 8,85 euros sobre cada maço de cigarros. Isso é quase cinco vezes mais que a taxa mínima. E como que o preço do cigarro, por exemplo, é formado para os consumidores na Europa? Vamos considerar esse maço de cigarros. Começa com o preço de varejo, que é de 70 centavos líquidos de impostos. Depois, há o imposto seletivo de consumo mínimo de 1,80 euro. Juntos, são 2,50 euros. E é isso. Assim, o preço de varejo mais o imposto seletivo de consumo constitui a base para o imposto de valor agregado que é cobrado além disso. Isso significa mais 50 centavos. Isso representa mais de 300% de imposto sobre o produto. E você poderia dizer que isso é meio excessivo. Mas esse tipo de excesso é uma característica dos impostos seletivos de consumo, porque são cobrados sobre estes produtos que normalmente têm enormes externalidades negativas associadas ao seu consumo. É a mesma coisa no caso de bebidas alcoólicas? Existe um imposto seletivo mínimo sobre o consumo de 3 centavos de euro para bebidas com alto teor alcoólico, ou um valor superior para altos teores. Mas os 3 centavos de euro são o mínimo. O mínimo é cobrado, por exemplo, na Espanha e na Alemanha. Mas a Finlândia é conhecida por cobrar impostos seletivos de consumo extremamente elevados sobre o álcool. E no caso dos combustíveis fósseis? Sobre combustíveis fósseis, mesma história. 36 centavos de euro por cada litro de gasolina é o mínimo. 33 para diesel, um pouco menos. Na prática, os países tendem a aplicar um imposto seletivo de consumo mais baixo sobre o diesel do que sobre a gasolina na União Europeia. Países como a Hungria, Malta e a Polônia limitam-se ao mínimo. Do outro lado do espectro, países como a Holanda e a França tendem a cobrar impostos seletivos de consumo muito mais elevados, de até 80 centavos por litro. Os impostos seletivos têm sido capazes de alterar comportamento nos consumidores na Europa? A resposta é um pouco complicada. A resposta é um pouco complicada por vários motivos. Em primeiro lugar, os países da Europa cobram impostos seletivos de consumo não apenas para tributar estes maus comportamentos, mas também porque geram uma quantidade razoável de receitas fiscais. Por exemplo, o imposto sobre o tabaco na Europa gerou em 2017 mais de 80 bilhões de euros, e isso é uma boa fonte de receitas estável. Assim, os países em geral gostam de atribuir um preço à externalidade negativa, mas não o atribuem de qualquer forma. Eles gostam de recuperar o custo das externalidades, mas também são a favor do ganho adicional de tributar. Não há um nível excessivo para não erradicar completamente o mau comportamento. É, falta uma política mais consistente no caso da energia. Portanto, as isenções fiscais para a utilização de combustíveis, por exemplo, a isenção de imposto de renda aos automóveis de empresas, ou outros exemplos, como a isenção para a utilização de produtos petrolíferos para o aquecimento de casas. Este tipo de utilização tem uma taxa de imposto seletivo de consumo mais baixa. Isto torna muito difícil avaliar se os impostos seletivos de consumo funcionam, porque é uma espécie de jogo, por um lado, punir a utilização destes produtos com impostos seletivos, por outro lado, incentivar com isenções. Grandes corporações seguem sendo beneficiadas por incentivos fiscais, e desta forma neutralizam o objetivo final do imposto seletivo. Porque, por um lado, estão os impostos seletivos, que aumentam o preço para inibir o consumo, mas, por outro, o Estado incentiva a produção de combustíveis fósseis e poluentes ou de outros produtos que fazem mal ao meio ambiente ou à saúde. Bob, e qual é a evidência científica de que os impostos seletivos funcionam para alterar comportamentos no consumo? Pesquisa realizada pela Comissão Europeia concluiu que os impostos seletivos de consumo sobre o tabaco são poderosos para reduzir o número de fumantes. Vimos que, nos países europeus onde este tipo de imposto seletivo sobre o consumo era uma novidade, a introdução do imposto reduziu claramente o número de fumantes. Nos países onde existia uma tradição anterior de impostos seletivos de consumo razoavelmente elevados sobre os produtos do tabaco, não há um aumento nem uma redução contínua do número de fumantes. Então, sim, existem evidências científicas de que os impostos seletivos reduzem o consumo de tabaco, sendo realmente úteis em estimular comportamentos melhores para a saúde e para o meio ambiente. E estes são alguns dos motivos que organizações que lutam por justiça fiscal e social acreditam que seria importante incluir o imposto seletivo no Brasil. E a hora é agora, já que a reforma tributária sobre o consumo está tramitando no Congresso Nacional. Se este é o primeiro episódio do É da sua conta que você está ouvindo, não escutou o episódio 5, que foi dedicado à reforma tributária sobre o consumo, que já estava sendo discutida no Congresso naquela época. O episódio foi ao ar em setembro de 2019, e desde lá, a reforma tributária ainda não se efetivou no Brasil. Então, se você quiser entender mais o que vai mudar na reforma que está tramitando agora no Senado, ouve lá o episódio 5 do É da sua conta, www.edasuaconta.com. Voltando ao tema do episódio 53, para organizações e movimentos sociais, a reforma deveria avançar na chamada tributação 3S, saudável, solidária e sustentável. A solidariedade a gente já falou em vários episódios, sobre a necessidade de progressividade tributária, isso é, que quem tem mais deve contribuir mais. Agora, vamos focar na questão de ser saudável e sustentável. Dentro da proposta S da sustentabilidade, propõe-se vetar a concessão de benefícios para atividades poluentes e nocivas à saúde, incluindo os agrotóxicos. E, para fazer efeito, quem polui mais deve contribuir com mais. Quem explica é o Matheus Fernandes, assessor de advocacia e situação ambiental no Instituto Democracia e Sustentabilidade. Quem ganha mais termina fazendo parte, muitas vezes, do mesmo grupo dos que poluem mais. Não é à toa que a gente percebe, por exemplo, os padrões de consumo no mundo, os países desenvolvidos, ou seja, aqueles países que têm mais dinheiro, são os grandes poluidores. Eles consomem muito, geram muito lixo, produzem muita besteira, produzem muita porcaria, terminam poluindo mais a atmosfera. É, e por falar em poluição atmosférica, como é que a tributação lida com os combustíveis fósseis no Brasil, já que seguem sendo muito utilizados? Quando a gente pensa em combustível fóssil, por exemplo, o diesel que precisa para o ônibus funcionar e levar as pessoas para o seu local de trabalho, que o cara da moto precisa fazer a sua entrega, que o passageiro de um táxi precisa para poder ir de um lugar para outro no carro, a gasolina, o álcool, tudo isso. Então, sim, são bens necessários, mas, ao mesmo tempo, são bens que, nos últimos 100 anos, pelo menos, tiveram incentivos fiscais. E a gente está falando da ordem de 600 bilhões com B de bola. Isso é o equivalente a 121 bilhões de dólares em renúncias fiscais. Outro setor poluidor que também recebe muito subsídio desde a década de 50 do século passado é o de agrotóxicos. Na década de 50, que você precisava reverter todo o maquinário, todo o aparato que foi criado para produzir bomba, armas de guerra, tanques e tudo isso, isso precisou ser revertido, convertido depois do final da guerra para produzir outra coisa. Foi produzir o quê? O que produzia químicos para as armas vai ter que produzir agora o quê? Agrotóxico. Vai produzir fertilizante e agrotóxico para poder impulsionar as lavouras do mundo inteiro. Bom, esse setor, então, precisou ter um investimento maciço do Estado. Chegamos no século XXI. Será que ainda precisa? Qual que é a nova Revolução Verde que a gente precisa fazer? Ela vai continuar sendo baseada em agrotóxicos que recebem algo em torno de 300, 350 bilhões por ano? Ou seja, o Brasil renuncia a cerca de 70 bilhões de dólares por ano da indústria de agrotóxicos. Enquanto isso, o uso intensivo do veneno em monocultivos de soja, por exemplo, prejudicam o solo, a água, os animais e a vida humana. Nós sentimos o cheiro do veneno, porque aqui, para nós, nós falamos cheiro de carrapato. Eu não sei se você sabe o que é carrapato, mas quando a gente quebra ele, ele tem um odon, assim, desagradável. A mesma coisa é o cheiro do agrotóxico. Quando você leva o copo aqui na boca para beber, você já sente aquele cheiro que você só bebe, porque infelizmente não tem outro. A Antônia faz parte de uma comunidade ribeirinha brejeira no sul do Piauí, que é vizinha de grandes empresas do agro que produzem soja em larga escala. Toda a água da serra desce para o baixão. Ela descendo para o baixão, ela cai no riacho. E é uma água que nós consumimos, porque aqui nós não temos poço, nós não temos água encanada, não temos poço, e a gente bebe do riacho, e bebe todo o agrotóxico que cai. Não da água da chuva, como também dos aviões das fazendas. Porque no avião, quando eles fazem a volta, né, aqui cair por cima é tão tanto que quando é a época das roças da gente, chega até a queimar a nossa plantação. Tudo isso através das fazendas. E se não fosse as fazendas, não tinha esse impacto. De fato, é preciso desincentivar produtos nocivos às pessoas e ao planeta. Quando a gente fala de grandes corporações, não é exatamente a regra, mas quase que naturalmente elas são também grandes empregadoras. Tem muita gente que trabalha e depende, mesmo que indiretamente, dessas grandes corporações. Então, todos os trabalhadores que estão associados aos combustíveis fósseis, por exemplo, do ramo automobilístico, também são impactados quando eu mudo o uso desse combustível. Como fazer a transição de uma economia poluidora para uma economia sustentável? A transição justa, ela diz respeito não só à mudança do sistema produtivo, mas também do sistema de geração de emprego e renda. Então, eu preciso pensar que um setor preocupado e interessado na sustentabilidade, ele também vai gerar empregos sustentáveis. Dentro da proposta dos 3S para a reforma tributária, a ACT Promoção da Saúde é uma das principais organizações responsáveis pela redação das propostas de tributação de produtos que fazem mal à saúde no projeto de lei de reforma tributária. E aí entra uma das nossas principais propostas, que é a do imposto seletivo, né? Ou seja, tem um imposto específico sobre produtos que são prejudiciais à saúde das pessoas. Quem explica é o Marcelo Bardi, da ACT. Com essa reforma tributária, uma nova alíquota geral para todos os produtos, mas para aqueles que são nocivos, a gente quer e acredita que precisa ter uma tributação extra, né? Então, em linha basicamente com o que a gente tem no resto do mundo. O Brasil já possui um imposto mais alto para o tabaco e é referência global no tema de combate ao tabagismo. A gente quer seguir o exemplo do tabaco para bebidas alcoólicas, para alimentos ultraprocessados. No caso dos alimentos ultraprocessados, inclusive o Brasil pode ser um pioneiro se a gente conseguir emplacar, porque eu tenho várias experiências no mundo, são muito pontuais, eu pego alguns tipos de alimentos ou bebidas açucaradas, a gente está buscando uma regulação mais ampla. E essa seria uma medida super importante para desestimular o consumo, porque, enfim, há inúmeros dados que mostram como esses produtos causam males à saúde das pessoas, causam mortes, causam adoecimentos, né? Alimentos ultraprocessados são formulações industriais tipicamente prontas para consumo, feitas com inúmeros ingredientes, frequentemente obtidos a partir de colheitas de alto rendimento. A base do ultraprocessamento é você destruir o alimento e remontar o alimento, né? Quer dizer, é você destruir alguns alimentos, alguns poucos alimentos que são de baixo custo, e não adianta, você não vai ter dezenas de alimentos de baixo custo, não tem, porque isso está ligado à coisa da agricultura, tudo isso. Então você tem algumas sementes, algumas coisas que você consegue mudar, etc., e aumentar a produtividade. É o caso de açúcares e xaropes, amidos refinados, gorduras, isolados proteicos e restos de animais de criação intensiva. O episódio Ultraprocessados, uma relação tóxica do podcast Prato Cheio, explica os efeitos nocivos deste tipo de produto para a nossa saúde. Para ouvir, clica lá no link que está na descrição deste episódio do É da Sua Conta, em www.edasuaconta.com. Voltando ao imposto seletivo, a ACT também tem proposta para a utilização do recurso arrecadado. Vincular os recursos seletivos ao SUS, porque a gente também tem uma forma de compensar os gastos que a sociedade como um todo tem ao cuidar das pessoas que adoecem com esse produto. Marcelo, como que essas propostas têm sido recebidas pelos parlamentares? De maneira geral, acredito que haja uma recepção positiva em relação ao imposto seletivo, acho que as pessoas entendem que é preciso realmente desestimular o consumo de certos produtos, eles não podem ser tratados da mesma forma que outros. Mas, obviamente, tem uma pressão muito grande das indústrias, e, portanto, apesar de ter uma aceitação geral, a gente vê vários discursos aqui ou ali contra, ou se não buscando excluir completamente o imposto seletivo, que isso seria realmente muito ousado de se fazer, mas tem vários parlamentares ali provocados pela indústria que vêm tentando hoje aprever exceções, ou um teto. Empresas como a Coca-Cola, o Anestlé, a Ambev, podem não gostar da proposta de impostos seletivos. Esses interesses específicos setoriais vão aparecendo tanto no discurso quanto nas proposições, e isso é o que nos preocupa. Embora agora, durante o debate da PEC em si, a gente não vai especificar os produtos, isso vai ficar para regulamentação no ano que vem, mas é importante garantir que no Senado agora seja aprovado a criação do seletivo da mesma forma como foi na Câmara, que é sem exceções. Um dos argumentos para essas propostas de isenção de impostos é que servem para proteger produtos nacionais, como o caso de espumantes e vinhos nacionais que estão se destacando no mercado e que, embora sejam bebidas que fazem mal à saúde, também tem quem opine que a produção nacional poderia ser fortalecida se essas bebidas alcoólicas ficassem de fora do imposto seletivo. O que você acha, Marcelo? Tudo bem dar estímulos para alguns setores, e a reforma prevê isso, nos setores que trazem malefícios para a saúde, impactos para a população como um todo, porque todos nós estamos pagando por esse prejuízo à saúde, só que a gente precisa, específico a mais, para que o preço final do produto reflita o dano que ele causa para a sociedade. No dia da votação na Câmara dos Deputados, foi inserido na proposta de emenda condicional da reforma tributária um artigo que diz que determinados produtos com alíquota reduzida no novo imposto sobre bens e serviços não poderá ser tributado com imposto seletivo. Acontece que diversos produtos já estão nessa alíquota reduzida do IBS, de saúde, educação, transporte público, alimentos, insumos agropecuários, e aí podem entrar agrotóxicos. Ou seja, esse texto aprovado pelos deputados permite que agrotóxicos não sejam tributados com imposto seletivo. um grande prejuízo. Isso é muito grave. Isso foi uma brecha que foi colocada ali, certamente em benefício da indústria e por pressão da indústria. E aí se a gente tiver algum alimento que faz mal à saúde, como um ultraprocessado ou um agrotóxico ali, que já seria um absurdo estar recebendo uma alíquota reduzida, ele além de tudo, por esse acréscimo que foi feito, ele não vai poder constar no seletivo. Então ele vai ter benefício e não vai poder ter o imposto extra. Essa é uma medida que apareceu aí, que nos preocupa muito, que a gente espera que o Senado corrija. E na sua opinião, qual que é a possibilidade dessa reforma tributária ser aprovada em breve e com essas medidas corrigidas pelo Senado? Eu estou esperançoso que a gente consiga aprovar uma reforma que tenha a previsão do imposto seletivo sem nenhuma exceção. Eu acho que isso é bem factível, mas precisa estar atento porque tem uma movimentação muito grande para trazer exceções ou até para barrar o seletivo. Então, acho que com a sociedade civil pressionando, acho que a gente pode ter um bom resultado até o final desse ano, sim, para já pensar na regulamentação no ano que vem, para poder aí sim discutir o quão avançado o Brasil vai estar, com quais produtos que a gente vai tributar e com quais alíquotas. Os impostos seletivos são importantes para promover mudanças comportamentais no consumo, estimular práticas que promovam a proteção ambiental, como isenção fiscal para energias limpas ou aumento da alíquota tributação de energia não renovável. Também pode promover alimentação saudável, barateando produtos orgânicos e aumentando a alíquota para produtos ultraprocessados e agrotóxicos. Da prática europeia, a conclusão é que o ponto ideal para a maioria dos governos é o que fixa o imposto seletivo sobre o consumo num determinado nível, para desencorajar a utilização por uma grande parte dos consumidores, mas talvez não todo o consumo, de modo que o imposto também gere uma fonte estável de receitas e permita que os países possam investir em políticas públicas que garantem direitos e promovem transições justas. Por isso, é muito importante que a atual reforma tributária sobre o consumo no Brasil inclua um imposto seletivo muito bem desenhado para alcançar seus objetivos e que também possa diminuir desigualdades sociais. De tal forma que quem polui mais, contribui com mais. Quem causa mais prejuízo à saúde, contribui com mais. Então, o que podemos fazer para que as propostas da Reforma 3S sejam incorporadas à atual reforma tributária? Quem responde é o Matheus Fernandes, do Instituto Democracia e Sustentabilidade. O foco é basicamente em três pessoas. Quem são os senadores do seu Estado? A gente fala, putz, mas eu não tenho organização, eu não sei brigar por isso. Bom, as grandes corporações estão organizadas. As confederações da indústria da agropecuária, elas estão organizadas. E elas estão participando das audiências públicas, estão indo lá no Congresso. Ah, mas eles têm grana, eles conseguem viajar, eles conseguem pressionar. Sim, mas o seu senador, ele volta para o seu Estado com o escritor aberto. Você já procurou ir lá e ver e levar as propostas? Quem quiser conhecer um pouco das nossas propostas, é só buscar por Reforma Tributária 3S. Tem um portal, um site em que as propostas estão ali. Vale dar uma lida, vale pegar uma, colocar debaixo do braço, pressionar os parlamentares. O É da Sua Conta é coordenado por Naomi Foller. A produção é de Daniela Stefano e minha, Graziele Davi. Um abraço e até o próximo. Um abraço, que você, eu e a humanidade consigamos suportar as alterações bruscas de temperatura e até o próximo. A produção é de Daniela Stefano e minha, Graziele Davi. A produção é de Daniela Stefano e minha, Graziele Davi. Obrigado.